Próximo candidato, pelo adulto gospel, cantando Lugar Seguro, eu convido Maria Dalvani. Boa noite povo de Deus. Glória a Deus. Boa noite aos jurados. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, Ele é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, Ele é também dono do céu. Eu confio nele, eu confio nele, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, Ele é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra, Ele é também dono do céu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor.